Então, gente, agora é seis e três, estamos chegando na casa da sogra, pra gente ir pra praia. Hoje a gente vai pra Arroia do Sal. Chegamos aqui, ó, que pandeira do Brasil, bem patriota. Olha, gente, que lindas as plantinhas da sogra. Dá oi, Livinha. Onde é que tu vai? A gente vai sair de novo a Borgonha, a gente vai posar dois dias lá no maninho. É, veio a Suzy junto, né, filha? Aham, então quer dizer que são sete pessoas. Ui, 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 a gente amanhã tá vendo cá. Pode fechar, filha, a porta. Eu, como sou pequenininha, vou no meio. Eu quero que tu apertar pra onde? Olha só. A gente parou agora no poço de gasolina pra comprar um café pra mim, dois frades e um pastel. Hum, que delícia. Olha o bebê, gente. Coisa mais linda. Ai, meu Deus, mãe. Que pecado de você ficar me incomodando, mãe. Aqui é minha princesa. Ai, meu Deus, que coisa mangotosa, mãe. Ai, mãe, eu tô triste, mãe, que eu queria um picolé. Um picolézinho. Ai, ai. A minha encomenda chegou. Tá lá já. Lidando na carne. A Líria disse, mãe, vai se tem lugar, pode ir lá na Jôsia. Não, não vou perder o costelã. Que lindo, ó, maravilhado. Olha as piscinas, olha aqui. Ah, que lindo. Ovó, olha aqui pra trás. Que lindo, né? Olha que marro azul. Nós estamos dele gravando o vloginho. Mas nós temos aquele marro azul. Olha do lado. Ai, que lindo. Olha embaixo. Ai, é o que é lindo por aqui, né? Que lindo. É o que é lindo por aqui. Ovó, que é a cidade que a gente tá, ó. Agora não pega a freeway. Eu vou segurar aqui na moçaneta. Pra não cair. É outra coisa. É meu Deus. Ô, amor, mas já não era pra nós ter pego a freeway. Aqui nós temos já, Nath. Aqui, eu vou logo aqui a freeway. Tá, mas é a primeira vez que a gente entra na freeway, né? Sim. Mas a gente podia ter entrado lá no começo, né? Se tu vir pra Porto Alegre, ela tá aí sim, não pode ir. Ah. E por aqui, tu acha que é mais perto, amor, ou não? Sim. Esse é 65. Que lindo, óbvio. Maravilhoso. Tem que ir parando, né? Não pode. Ah, mas que passei, mas... Não, não é ainda. Nossa, que grande esse mar, né? Tem Tubarão, hein, mãe? Não, não. Tubarão vai te pegar a moreonda. Tubarão te ama. Amor, vai pra direita. Não, 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 não. É uma lenda que tem uma cidade ali embaixo, né? É, praia do sul, né, Nath? Não, mas eu me lembro uma vez, nós íamos pra cá, nós pegando essa água bem clarinha. É. Não, mas acho que é meu zonho, né? Não, mãe, tá? Tá marrom, né? Aqui tá com bolo, vamos pegar ele lá aí perto. Parece que tá marrom, Nath. Ah, aqui é assim por causa das algas. Talvez foi que o meu pai me disse. Deve ser. Aqui é assim, ó. O sul é quente, né? Ah, ah. Aí no verão, como aqui é mais quente, as algas destruem Santa Catarina e Gaspar de lá pra cá pra se reproduzir aqui, né, como a gente tá muito com a água, né? Mas que as praias do sul têm esse azar. Hum, entendi. Vovó, uma casa mais linda que a outra, né? Ah, assim, esse modelo que eu gosto de casa, ó, sogra. Assim? Aham, esse modelo aqui, exatamente esse modelo. Eles chamam de quatro águas, né? Não sei. Aham. Tem, mas tem um monte de gente pra cá mesmo, ó. Tá tudo aberto. Olha a casinha da árvore, Lívia. Que linda, Nath, olha. Aqui atrás desse que é o pãozinho. Ai, que linda. Viu como tem como fazer? Ai, que castelo, mana. Olha aqui. A gente nunca veio aqui no castelo, né? Passa devagar, amor. Olha o jeito que é, Nathália. É que nem... Olha, olha, não fecha o meio-dia, tá? Estamos chegando dia no março, já. Eu tô tentando, gente, não me mexer, mas tá difícil. Que lindo, né? Tem gente que gosta muito de... De princesa? É, é que eu vou assim. Ai, se botando de casa é lindo. Olha a casa do Boninha Ló. Chegamos! Eee! Uh! Olha que linda que tá a árvore. Olha que linda que tá a árvore. Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tá bem? Escorro e potência. Abre, abre. Cadê o nenê? Tá ali. Vai ali ver. Olha, gente, que linda a casa da Josi. Essa árvore era só um brotinho. Olha só que coisa mais linda. Olha ali o amiguinho. Vocês estão vendo? Ah, já saiu. Tá ali, ó. Coisa mais linda. Essa aqui, ó. Que eu falei pra vocês que é linda. Essa árvore. Josi, que cheiro bom de chá. Chazinho. É muito bom. Hoje tem que ler a erva santa. Não é a erva santa. Não, mas é bom. Mãe, acordei no desespero que eu ainda tenho. Mãe, que vento de litoral é esse aqui, mãe? Que eu nunca vi na minha vida, mãe. Nunca vi. Nunca vi, tá, mãe? Ai, olha o dog. Dois dog. Olha aqui. Olha lá, ó. Viu? Falei, ó. Ela mudou tudo, né? Eu faz dois anos que eu não vim aqui. Deixa eu botar ele no sofá. E aí, minha mãe vai comer? Toma um cafezinho primeiro. Olha aqui, gente. Limão. Toma umas caipiras. Os cachorrinhos. Tem um caninho bem grande. Geralmente, a Josi deixa eles tudo soltos. Uma bananeira. Aqui o canto da ferramenta do maninho. Lenha. Olha, gente, que delícia esse lugar. Olha os passarinhos. Ai, que delícia, hein, ó. Meu Deus. Que coisa mais boa. Até sono. Olha, gente, que delícia, ó. A nega que a Josi fez. Bota o tênis, então. Ah, já deixou o café pronto pra nós, ó. Que delícia. Vai lá. Eee. Olha, gente. Que lindo. Olha só. Tem até banco, churrasqueira, essa parte. Aí que tem a estradinha, ó. Essa mal tá voltando, botando ali na sombra. Com cinco meses, ele já vai estar caminhando. Já a Lívia começou com seis meses certinho. Ele vai estar com cinco meses, já bem, bem, já se é. Ô, Josi, você acredita que ontem ele se virou... Ontem... Eu vou virar pra ti. Ontem ele se virou na cama. Ele tava assim e ele... Tem guria, meu Deus do céu. Tem que cuidar. Eu também sei. Ó, gente, faz só um... Um, dois, 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 dois. Mas é uma geladeira, né? Tá pagando, Josi? Falta mais... Mais dez. De cento e cinquenta. É uma geladeira. Eu só faço assim, eu, Samal. Eu gosto de comprar na Lébis. Eu como na Lébis. Só que eu sou assim, ó. Eu gosto que eu faço o método ali, Nath. Não, não. É? Mas é bom, né? Me falaram que tira canseiro. Tira. Eu não tô tão muito depressiva, né? Tira. A geladeira, entrega a geladeira aí. Eu vou encher tudo de areia. É... Não. Ô, maninho, tu lembra da Livinha essa época aqui? Nós até hoje temos foto bem bem bonzinha nós lá no sol. Também pouco. Mas é muito lindo. Agora vê, né? O tamanho tá. Não dá nem pra acreditar, né, maninho? Passa o tempo. Passa. Você vira, né? Não, ficou mais boa, melhor. Melhor coisa que eu já vi. Josi, agora no Natal, quando eu vi, nós vamos encher de sacolé, viu? No Natal, quando eu vi, eu vou trazer os preparos. Eu vou fazer um monte de sacolé comendo. Eu vou deixar de ir ali. Faz um ano que tá ali. Ah, um ano. De quê? De sacolé. De uma. De uma. Lá da Lama e Lama. Lá de que eu bolo entre os preparos. Mas que eu digo que eu vou dar receber ainda. Não, porque o fim do ano eu vou, mas eu vou trazer daí. Vou trazer pra mexer aí. Tem uma menina na Avenida, Patrícia. Tem os pacotinhos pequenininhos. Não, pacotinho. É mais barato. Eles falam tanto que tu quer 100 gramas, coisa assim, ó. Não, é mais barato. Quanto, falou? Quatro e coco, ó. Olha lá. De uva, ó. Ali, lá na rua. O que? O que? Eu te falei que era uma bacia maior do que eu ia. Você não quer louro? Não, eu quero uma bacia maior. Bacia maior? Samuel, que é a orégua. Não, eu quero uma bacia maior. Não, eu quero uma bacia maior. Não, eu quero uma bacia maior. Eu quero uma bacia maior. Samuel tá lá, ó. Falou que não vai molhar o pé. Vamos ver qual é que era do geladinho. Uh, tá gelada mesmo. Não, vamos pra água? Vamos? Olha o que eu achei. Olha, meu Deus. E a natureza? Vai pra água, vai pra água. Vai pra água. Amorgulinha. Vai pra água. Pode ir. Você é vergonha. O restinho. Uh. Uh. Tá geladinha. Que nem o pessoal da roça. Olha aqui, ó. Ela não foi embora. Levantar as carças pra cima pra sentir um pouquinho d'água. Olha só, gente. Que coisa mais boa. É uma coisa boa essa natureza. É muito boa essa natureza. É uma coisa boa essa natureza. Abre o portão pra nós. Depois nós vamos. Depois que nós comer. Ah, não. Eu quero ir agora. Sai, sai. É que agora nós vamos comer. Nós temos que fazer a carne. Fecha ligeiro, fecha ligeiro. Mãe. Vamos ali. Mãe. 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 Depois nós vamos. Não, pai. Vamos. Olha o Marcio tá filmando. Mandar pro tio lá. Abre ali, ó. A boca ali pra ver. E, Marcio, tá acabado? Ah, então nem vamos mostrar. Bota uma lenha. Fala, Marcio. Ah, é uns pipão, né? Ah, não acredito. Ah, não acredito que não tinha, né, Marinho? O que eu tava falando, né? O Maninho foi mostrar o fogo, como é que tava o fogo, Maninho. Ah, não, quis mostrar, tava apagado. Marcio, não sabe fazer uma mesa de madeira aí, fazer uma de cobridinha estreita? Marcio, sabe como é que é? Tu sabe como é que podia usar uma mesinha aqui? Com uma antena de sky, sabe? Tu nunca viu na internet a sua dessa? Tu pode erguer ela, depois assim volta. Ah, já. Tu parafuso aqui, ó. E eu tenho o preguete ali, ó. Se tu desce o tampão dela, entendeu? Olha, entendeu? Olha, o tampão, mano. Isso é uma da chapa, deu a cimento. Deixa o geladinho certinho, passa a régua e... Eu quero gostinho. Temos uma carne ali, o vizinho pediu pra comprar uma carne de fora. Fala, fala, Maninho. Fala, fala. Uma carne que foi, ele passou lá no... O empregatário, lá no... O empregatário, lá no empregatário, pão boa. Pá, tá, mas não foi boa pra lá, cara, mano. Era bom por cima, hein? Então, lá, tá, pão. E aí, a hora de comer, tá vendo o pão. Pão, a comida tá da carne. Aonde era, mano? Aí, em ferragaria. Em maquinária. Olha, gente, que lindo, meu Deus, um tomatinho. Oi. Batatinha. Pode falar. Ah, agora tem, Maninho. Agora tem fogo. Olha, gente, tem fogo. Pra arrumar aí as coisas, pra gente pegar o vizinho que tem. O pessoal é muito agrado com o vizinho desse. Hã? A Lívia tá tão feliz. Ah, minha mãe, tanto vídeo, minha mãe. Eu não sei o que eu vou fazer, mãe. Eu não sei o que eu vou fazer, mãe. Tanto vídeo, mãe. É? Eu vou na paia depois, mãe. Eu vou tomar banho. Fala com ele, vó. Ei, vó, ei. Eu vou tomar banho de paia. Ei, ei. Eu sou cheiro, moche da vó, ei. Ei. Eu vou... É tri, né? Ali, ó. Balanço cozido com arcadeirantes. Aham. Aham. Tá, eu já volto. Vou lá chamar a sogra. O Noah tá com... Tá se afogando com o vento, tadinho. Olha, gente, que legal. E logo ali é a entrada do mar, aqui no centro de Arroio do Sal. Olha que show. Olha os balanços. Oi, vó. Olha que legal, amor. Essa sobra do mundo, né? Sobe. Aqui a vó quer ver com o caracol, mãe. Olha que legal, né? Eu me lembro. Que legal, né? Sobe, filha. Não, aqui, ó. Ai, o jeito que é, né? Que legal. Que lindo, né? Eu me lembro de ti. Vou mandar uma foto pro tio Vlad, pra ver se ele consegue botar lá. Sim, é. Olha lá, quer ver, ó. Ai, meu Deus. Vai, ó, que legal. Vai, mas pra cima, né? Ai, é, pra tu ver. Vai, livre, com a bairro aí, ó. Resbala, não precisa temer. Olha lá, lá. Uh! Que legal, amor. Ó, gente, isso aqui, ó. Olha, é bem firme, ó. As crianças vão ficar bambiando muito, os pequenininhos, ó. Cuidado, filha. Olha lá, Nath, muito legal esse desconegador. Muito legal, né? Vai bem rapidinho, quer ver lá, que fala, livre de novo, ó. Olha o gurizinho. Cuidado do amiguinho, tá, filha? Deixa ele descer primeiro. Saiu? Sim. Espera, espera. Pode vir. Olha lá, Nath, olha lá. Olha lá. Uh! Você pegou, né? E essa pracinha ali, gente, só pra você localizar, é em frente ao hotel de Itália, ó. E logo ali já é entrada, ó, pro mar. Tem um barquinho ali, na frente. Ó, Nath, vamos dar uma... Ó, gente, tamo com a família aqui no centro de Curumim. Ali é a sogra, a Josi, o Márcio. Tem um negócio de banho aqui. Ali, ó, amo Curumim. Ah, e o X? Temos só por o X. Não, eu com o almoço da barriga ainda. Bah, a nega tem ainda a metade ainda. Ah, não, você vai fazer aquela cena aqui, né? Não, 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 não. Vem então, sogra, que eu tiro. A Josi do Márcio? Sei, claro que eu sei. Mas a gente vai ir agora? A gente vai ir, e daí a gente vai pegar sorvete, vai pra casa da Josi, e daí a gente vai lá pra areia perto da casa da Josi, na praia lá. Daí tu pode sujar... Daí tu pode se sujar a deitar. Daí não suja muito o carro. O pai vai ir contigo, o pai vai botar um casaco dentro do meu irmão. Eu queria que eu conheço junto, maninho. Não, maninho, daí vai ficar com a vó, vai tua mãe e o pai, daí filmar a coisa lá. Gente, eu quero chocolate. Agora, ó, quem é que vai dirigindo? Ó. A mãe vai dirigindo agora. É claro? Mostra pra mãe, então, se vai dar certo o bolo. Ó, filha, tem aqui a decoração, ó. Ah, mas é tão bonitinho. Mãe, grava em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Pode tirar. Vou deixar um pouquinho mais de areia aqui. Deu? Pode tirar. Toma, toma, toma. eu sei dizer para vocês que tá frio aqui né amor que tá frio e tinha gente biquíni mamãe tá frio pra usar biquíni tá tá frio pra caralho tem que esperar nós olha só criança não perde tempo né faceira lá ó faceira e tá boa sarenha então gente tô aqui tomando um energético e vou terminar esse vídeo esse vloguinho desejando a vocês um ótimo sábado né um ótimo fim de sábado que vai ser bem mais tarde a hora que eu terminar de quando eu for postar pra vocês um ótimo domingo amanhã também que Deus abençoe a vida de vocês da família de vocês espero que tenham curtido esse dia todo com a gente hoje de noite eu vou gravar de novo porque a gente vai fazer a caixa não é caixa quente é x né nego a gente vai fazer x vai tá muito bom um beijo gente bonitos e bonitos e até o próximo vídeo não esqueça do like viu gente ó tá de ouro deixa o like e compartilha com os amigos para eles conhecerem a gente e o canal beijo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha como é que tá ficando, Olivia. Não faz. Não faz. Uau, mas vocês não encostam em mim isso aí. Deixa eu ver se o mano. Não, não. Deixa eu ver se não, ok? Ó, gente, é a janta à noite aqui, ó. Tá sendo o X que a Josi fez. E, ó. Ela tá, na real, fazendo, ó. Vou mostrar pra vocês ela fazendo. Olha. Nossa, que desgostoso, filha. Ô, vó, eu não quero ir em garrafinha. Tá, daí tu derrama. Toma na garrafinha, é a melhor coisa. Olha, que delícia, gente. Hum! Então, gente, esse foi o nosso dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Gostou, gente? Não esquece do like e compartilha com os amigos. Um beijo, bonitos e bonitas. E até o próximo vídeo. Tchau!